Agora, tem empresas que acontecem, ela pega a obra aqui em Monte Obrasívio, ela pega lá em Andeara, ela pega em Voporanga, ela pega 20 obras e ela não tem estrutura para isso. Aí o que acontece? Ele começa a atrasar a obra aqui. Aí ele atrasa a obra aqui, ele começa a dar sequência de outra lá na frente. Aí ele não consegue receber lá, essa obra fica parada, eu notifico, aí o custo dessa obra que ele pegou a licitação era um valor, ele já começa a perder dinheiro, porque o material hoje está subindo absurdamente. Eu falei e falo sempre para as pessoas, a coisa de um ano atrás, um ano e meio atrás, nós pagávamos R$100, R$150 ao metro cúbico de concreto. Hoje nós estamos pagando mais de R$500, já chegou próximo a R$600. Então assim, se a empresa não pega a obra e já faz com base naquilo que ela ganhou a licitação, ela vai ter dificuldade para terminar. E aí é onde ela dá dor de cabeça para o município. E o município, por sua vez, ele tem que fazer as penalizações, tem que fazer as notificações, e se a empresa não cumprir, tem que aplicar. E é isso que nós estamos fazendo. Agora, isso traz um transtorno, não só para mim como prefeito, que as pessoas não entendem isso, que é uma questão administrativa, burocrática e da legislação, e também traz o transtorno para a população. e aí é o transtorno para a população. E aí é o transtorno para a população. Obrigado.